A gente roubou ontem. Vocês roubaram um ontem? Tem alguém nessa rádio? É, mas já vim um francês aí pros laranja, irmão. Só não sei se é XA, a gente roubou um com o que é isso. Já vou vazar isso aí, quem eu não sei, porque o Gabi vai me matar. Mas, né, vai vir forte. Tá, mas a gente tem carro lá embaixo, vocês querem carro?